Ô menina, cê já sabe que é bem-vinda, vem senta, senta, senta Ô menina, cê já sabe que é bem-vinda, vem senta, senta, senta Chama as amiga, então vem, vai fuder aqui, então vem Chama as amiga, vem, 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 vem Chama as amiga, então vem, chama tudo, vem, vem Quer fuder aqui, não vem, 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 vem Ô menina, cê já sabe que é bem-vinda Vem sentar, sim Eu sento e me acabo, 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 acabo É que os menino toca a balinha na mente Sou lá, menor, inconsequente As piranha de Goiânia, tudo que vem dar um pente Sentar pros menor delinquente As piranha de Goiânia, tudo que vem dar um pente Tá tudo com a maldade na mente Chama as amigas, vem, vem fuder aqui Então vem, chama as amigas também Quer fuder aqui, então Senta com a bunda, cabunda, cabunda, cabunda Senta com a bunda, 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 cabunda Senta com a bunda, cabunda Senta com a bunda, cabunda, cabunda Senta com a bunda, cabunda Senta com a bunda, cabunda É que os menino toca a balinha na mente Sou lá, menor, inconsequente As piranha de Goiânia, tudo que vem dar um pente Sentar pros menor delinquente As piranha de Goiânia tudo quer me dar um pente Tá tudo com a maldade na mente Chama as amiga, vem, vem fuder aqui com o trem Vem, 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 vem Chama as amiga também, vem fuder você também Vem, 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 vem Vem fuder aqui com o trem, pode vir, vem cá, meu bem Vem, vem, vem fuder então, vem, 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 vem E a 100M é cabo, 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 cabo